A primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, você vai vir aqui, nesse passo 1 tem um link, clicou aqui no link, vai aparecer assim para você baixar esse arquivo ABNT. Você vem aqui do lado direito superior e clica em fazer o download. Em seguida você vai digitar menu iniciar e a letra R, digita isso que está aparecendo na tela, porcentagem, app data, porcentagem e tecla OK. Você vai ser enviado para essa pasta, daí você procura por Microsoft, Bibliography, Style, e aí não existe esse arquivo ainda, esse é a bntnbr2018.xsl, ele vai estar nesse arquivo winrar que você baixou. Então você vai lá na pasta onde está baixado, recorta, aí você cola esse arquivo, clica com o botão direito sobre ele, extrair aqui, aí vai abrir uma pasta e dentro dessa pasta vai ter só esse arquivo. Você clica nele, recorta, volta uma página acima e cola. No meu caso, está pedindo para substituir porque eu já tenho um arquivo aqui. Eu não vou substituir, eu só vou apagar esses outros dois arquivos porque eles não são mais necessários, né? Esse .rar e essa pastinha aqui. Depois que você estiver colado aqui, esse é a bntnbr2018.xsl, já está configurada a parte da bibliografia nas normas da bnt para o seu Word. E se você estiver com o seu Word aberto no momento que você fez isso, não vai estar funcionando ainda. Mas basta você fechar o Word e abrir de novo, que vindo em referências, a primeira opção aqui passa a ser essa agora. ABNT NBR 6023 de 2018. Vamos supor que eu queira fazer essa citação do token. Como é que a gente pode fazer? Por hora, eu vou copiar isso daqui, colar aqui no Word. Então, esse de baixo está na página 181, esse de cima está na página 298. Nesse PDF, de onde a gente tirou a segunda citação, não existe menção da editora, qual que é o volume, nem outras informações. Só a história em si. Já começa a partir da sinopse e aí tem o índice e o restante do texto. Enquanto nessa de cima aqui, a gente tem o nome do livro, qual que é o volume, cidade, qual é a editora, qual o ano e qual a página dessa citação. O problema da gente pegar uma referência, de uma referência, é que a gente não tem certeza se realmente foi tirado dessa página. A referência que eu vou utilizar aqui é da editora HarperCollins, segundo livro aqui. Eu vou usar o mesmo trecho, só que eu tenho a referência física, eu estou com o livro em mãos aqui. Como você pode perceber, algumas palavras variam um pouco de uma tradução para outra. Eu vou usar essa da HarperCollins porque tem uma equipe que traduziu O Senhor dos Anéis, uma equipe especializada, muito dedicados a isso. Então, essa daqui é a tradução mais fiel ao original. Você poderia fazer citações usando esses dois? Até poderia, desde que você utilizasse corretamente o apude, que é a citação da citação. Mas a gente não vai falar disso a respeito nesse vídeo. Se já tiver um vídeo pronto a respeito, ele vai estar aparecendo na parte de cima aqui da tela, do lado direito. Você pode dar uma conferida. Mas nesse momento, o enfoque é dizer que você tem lugares diferentes da mesma citação e é interessante você pegar a mais confiável de todas que você tiver em mãos. Escolhida a citação, a gente poderia escrever aqui, né? Token, seguida o ano de publicação e depois a página. Nós poderíamos escrever isso daqui manualmente. Mas se for necessário depois alterar qualquer coisa ou então a gente se reorganizar, fica muito difícil depois de você ter inserido muita bibliografia diferente, muita referência diferente. Então, qual é a forma correta de fazer isso? A gente vai vir aqui em cima em referências. Perceba que agora no estilo apareceu a nova opção aqui, ó. ABNT NBR 6023 de 2018. Então, é o que a gente vai selecionar. Eu vou clicar aqui em inserir citação, adicionar nova fonte bibliográfica. E aí a gente vai colocar as informações do livro. Se for um livro, né? Se for a sessão de um livro, se for um artigo de revista, você escolhe alguma outra opção aqui. Nesse caso é um livro. O autor é o Tolkien. Esse é o nome completo dele. Título do livro. Senhor dos Anéis, as Duas Torres. Ano 2020. Cidade Rio de Janeiro. Editora HarperCollins. Essa daqui é a primeira edição. Não tem nome de editor e nem o volume para ser colocado. Então, fica dessa forma aqui. E a gente pode dizer qual é o nome dessa marca que a gente vai utilizar, né? Eu vou escrever Tolkien 2020. Se você quisesse colocar mais informações aqui, você poderia marcar essa opção. Mostrar todos os campos da bibliografia. E aí você pode colocar também outros campos, caso seja necessário, né? Por exemplo, o DOI do livro, o URL, se for o caso de um site, dia do acesso, mês do acesso, comentários, mídia, enfim. Tem várias opções aqui que você poderia colocar. Vou aproveitar para colocar o nome do tradutor aqui. Beleza? Vou clicar em OK. E aí você vai perceber o seguinte. A formatação aqui está praticamente a mesma do que a gente fez anteriormente. A diferença é que aqui a gente tem uma citação realmente, né? O outro era simplesmente um texto escrito. Aqui nós podemos editar a citação, podemos editar a fonte. Por exemplo, estava na página 865, né? Então, eu vou clicar aqui nessa setinha do lado, ó. Editar a citação. E vou marcar a página. 865. Cliquei em OK. E aí fica mais organizado. Agora eu imagino que você esteja pensando, né? Isso daqui é um texto grande. Não deveria ser uma citação longa? E é exatamente isso que você está pensando, tá? Deveria sim ser uma citação longa. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou fazer isso clicando aqui em cima. E escolhendo a opção citação. Já existe. Mas a gente vai alterar essa citação para ficar no nosso formato das normas da BNT aqui. E para ficar nesse formato, eu vou clicar aqui com o botão direito. Modificar. O texto vai ser Times New Roman mesmo. A cor aqui vai ser preta. Não vai ser itálico. O tamanho é 10. O espaçamento entre as linhas é simples. E aqui em formatar, eu vou vir em parágrafo. E o recuo à esquerda é de 4 centímetros. Clicando em OK e depois em OK novamente. Pronto. Temos a citação aqui. Caso você esteja estranhando aqui, né? Não parece que é um texto que está bem formatado. Vou colocar mais texto aqui embaixo. Colocar um Oren aqui e outro aqui. Lembrando que para tirar dessa formatação nessa parte de cima, basta você deixar o indicador aqui e clicar em normal. Que ele já volta a ser o texto normal. Se a gente quiser fazer uma outra citação longa agora, que ela já foi formatada da primeira vez, basta a gente vir aqui e escolher citação. Antes de colocar esse texto a mais aqui, né? Para a gente perceber que está um pouco diferente do normal, eu ia comentar contigo o seguinte. Nós não estamos aqui com as margens corretas, ó. A margem superior está 2,5. Inferior está 2,5. Esquerda 3 centímetros. E a direita 3 centímetros. Por isso que está um pouco estranho ali. Mas se a gente clicar na certa, né? 3, 3, 2, 2. A gente já viu em vídeos anteriores como que formata essa margem. Você só precisa fazer isso uma vez no arquivo, deixar salvo e já está ótimo. Aí fica aqui normal. Não sei se você estava percebendo essa diferença, mas enfim, ela existia e agora está correto. Beleza? Tá, e você fez a citação aqui ao Senhor dos Anéis, o livro do Tolkien, etc. Ele escreveu vários outros textos. Lá no final você vai colocar a referência do seu arquivo. Na hora de colocar a referência, basta você vir aqui em referências, nessa aba aqui de cima, clicar em bibliografia e escolher a primeira opção. Pronto. Já está lá a referência, tá? Só com um clique. Se você tivesse outras referências aparecendo aqui no seu texto, essas outras referências também seriam colocadas aqui. E a qualquer momento você pode clicar em gerenciar fontes bibliográficas e dizer quais das fontes aqui fazem parte desse trabalho e quais não fazem. Por exemplo, eu tenho essa outra fonte salva de um outro trabalho que eu fiz, do Ruiz Inga, tá? Falando sobre ludicidade no ensino da matemática. Meu trabalho era sobre isso, né? Ele fala só sobre ludicidade. Eu posso colocar essa daqui nesse trabalho atual ou eu posso, se eu não quiser mais, clicar nela aqui e excluir. Não preciso ficar deletando isso manualmente do trabalho inteiro quando tiver muitas páginas, tá? Se eu colocasse ele aqui, por exemplo, quando a gente voltasse aqui e clicasse em atualizar citações e bibliografia, ele apareceria aqui, ó. Ruiz Inga, Johan, Omo Luden, São Paulo, Perspectivas Limitada, 2018. Como ele não faz parte desse trabalho, deixa eu vir lá na referência bibliográfica e vou retirar ele daqui e vou atualizar essa citação de novo. Claro que não existe apenas a citação longa, você tem como fazer uma citação curta, citação direta, mas esse tipo de referência cabe para todas essas situações. Então, eu espero ter te ajudado. Se você ficou com dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se você gostou, comenta também, porque é muito legal saber de quem gostou, quem assistiu até o final, o que achou do trabalho, o que está achando. e se inscreve no canal para mais vídeos de tutoriais voltados para matemática e para te auxiliar na sua vida acadêmica também. Um forte abraço e até a próxima.